Dia 2 de abril é o dia mundial do autismo. Essa data foi estabelecida em 2007 e tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno. Com a intenção de conscientizar a população sobre o autismo, a Associação Abrace realizou uma carreata que contou com a participação de carros, bicicletas e motocicletas. Nosso objetivo é trazer esse debate à população, uma vez que muitas pessoas não conhecem o espectro autista ou pessoas com autismo, a gente faz toda essa movimentação para que justamente as pessoas vejam e se perguntem e pesquisem e saibam o que é o autismo. Foi muito bom, muita expectativa, a população rolimourense sempre abraçou essa causa, estamos na terceira carreata alusiva, então a expectativa é muito grande, eu quero agradecer todos os parceiros, colaboradores, professores, profissionais que atendem crianças autistas e eu acredito que vamos alcançar o nosso objetivo, que é a divulgação, a mobilização social. Hoje é o terceiro ano que nós estamos juntos, porque é o momento de nós nos unirmos, toda a sociedade, por mais informação, menos preconceito e nós dependemos de todos, não só eles, mas toda a sociedade tem que juntar nessa luta, que assim nós vamos conseguir viver num mundo melhor. Há aproximadamente 40 ciclistas que abraçou essa causa que está juntamente conosco. Durante a semana, a Associação Abrace realizará palestras de conscientização, na segunda, terça e quarta, todas as 7 horas da noite, no Instagram, arroba AbraceRM. Nós vamos estar falando sobre o tema Mais Informação, Menos Preconceito, no dia 3 do 4, isso vai ser com a doutora Graciele, com a doutora Jane no dia 4 do 4, o tema Motricidade, e no dia 5 do 4, com a doutora Daiane Vaz, Direito do Autista. Então vão ser três lives muito importantes, com muita informação para quem quiser, para quem puder estar assistindo com a gente.